Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, e tem o seguinte texto. Por que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida? Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Cresçamos para o bem Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. A nota na terra em torno de ti, o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior, são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplie a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Se você gostou dessa mensagem e ela de alguma forma tocou em seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Felice ao Clube da Fraternidade. Felice ao Clube da Fraternidade.